O acidente aconteceu na madrugada deste domingo na rodovia Jorge Férez, que liga a BR-101 a Piúma. O médico Simvaldo Júnior e a noiva dele, Verônica Curitiba Alves, estavam no veículo e voltavam de um evento em Iconha. Quando o condutor perdeu o controle da direção na altura do bairro Nova Esperança, saiu da rodovia, derrubou vários mourões e colidiu em duas árvores às margens da pista. Os dois ocupantes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foram conduzidos para hospitais da Grande Vitória. Segundo informações, Verônica estava sem o cinto de segurança e teria sido arremessada para fora do veículo com impacto. Ela sofreu traumatismo craniano e teve fraturas. Já o noivo teve fraturas no rosto e está fora de perigo.